Foi difícil esconder toda essa negociação da CBF e essa chegada onde todo mundo quer chegar que é na seleção? Bom, vamos por etapas. A gente está trabalhando o nome, essa possibilidade, basicamente uns 20 dias atrás, talvez 4 dias antes do grupo viajar para a Espanha, então tinha alguns detalhes para ser definido para assumir o cargo e a principal delas é fechar a temporada aqui no Curitiba, então teve um acerto nesse aspecto e é um sonho trabalhar na seleção brasileira, diretamente no caso específico, junto com o treinador principal que é o Mano e o primeiro grande objetivo de fazer um trabalho para colocar o Brasil dentro de uma Olimpíada. Já tem uma responsabilidade no mês de janeiro, que é um sul-americano, onde classificam duas equipes para a Olimpíada e, juntamente com esse trabalho do técnico, ser um coordenador da base da seleção da CBF. Então é um trabalho que me motiva, é um trabalho que a gente também tem experiência por ter trabalhado praticamente 14 anos em categorias de base e a gente pensa levar para o trabalho da CBF todo esse know-how de trabalho para que a gente possa fazer um bom trabalho. O que representa para você essa oportunidade na sua carreira? Significa muita coisa, porque você começa a olhar para trás a sua trajetória de vida, principalmente a vida profissional, e você, eu acho que de um sonho de qualquer profissional é chegar a trabalhar na seleção do seu país. E, logicamente, esse convite veio, eu acho que num momento oportuno e dá para atendê-lo dentro da possibilidade de um projeto aqui no Curitiba que vai estar no final, quando eu tenho esse compromisso de recomeçar um outro projeto. Então, eu acho que é uma valorização profissional, é você ver que todos os seus esforços de trabalho, ele está tendo efeito e você está tendo, dentro dos seus objetivos, conquistando grandes objetivos, e a responsabilidade é muito grande. Então, eu me sinto feliz de profissionais competentes, ver o profissional Ney Franco como uma pessoa competente para desenvolver esse trabalho. Ney, em primeiro passo você continua como treinador lá na Sub-20, mas depois você muda, vai ter o trabalho de coordenação. Podia explicar como é que você vai fazer isso mesmo? Não, na realidade, eu já assumo as duas posições, né? A minha posição de treinador, ela é da Sub-20, que já tem uma competição, mas, juntamente com isso, eu já faço o trabalho de gerenciamento, né? Definição de comissões técnicas das outras categorias, de profissionais que vão trabalhar na base da CBF, né? E essa responsabilidade, ela vai ser minha, de definir as pessoas que vão trabalhar em cada comissão, não só nas comissões técnicas, mas também na estrutura toda da CBF e da base, né? Como supervisores, diretores, né? Preparadores físicos, então tudo isso vai ter que ser desenvolvido juntamente com a função de treinador. Você pensa em levar a tua comissão e o Marquinhos Santos também pode ter uma oportunidade contigo? Olha, a tendência é a gente trabalhar com a comissão, né? Nossa, né? E, logicamente, que a gente tem, eu tenho um compromisso ainda aqui no Curitiba, e a gente, a partir da definição, que foi a minha definição da contratação, eu voltei para Curitiba para finalizar aqui, principalmente essa semana de trabalho, né? E a gente vai começar agora a levantar alguns nomes, algumas possibilidades de contratação de nomes para trabalhar lá na CBF com a gente. Ney, teve algum dedo teu na convocação de hoje? Participou de alguma coisa ou não? Não, não, nem um dedo, né? Isso foi, isso é exclusivo do Mano, né? O Mano que é responsável, né? Eu passei praticamente o dia todo na CBF ontem e, em momento nenhum, eu participei e nem fiquei sabendo da convocação da seleção só hoje, como vocês todos ficaram sabendo. O Ney, o convite partiu do Mano Menezes e essa condição tua de largar como treinador, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, para subir um cargo desse, qual a segurança? O que que te levou a esse detalhe? Primeiramente, a primeira conversa, ela foi feita com o Mano, né? Depois, contato telefônico com os primeiros, depois o encontro lá no Rio, depois dessa primeira, enquanto com o Mano, o primeiro contato com o Ricardo, via telefone, e depois a reunião, que culminou na reunião de ontem, que foi definido tudo isso. Sobre a questão da mudança de cargo, para mim, o projeto da CBF, ela é motivante, né? Hoje, eu tenho uma segurança no mercado profissional, né? Mesmo tendo essa segurança, a possibilidade de estar sempre em bons clubes, né? Mas o projeto, mesmo trabalhando com a seleção sub-20, ele é um projeto que me motiva, pelo momento também, do futebol brasileiro, a próxima Copa do Mundo aqui, a próxima, tem uma Olimpíada em 2012, depois já tem uma em 2016, e eu acho que você fazer parte desse projeto todo, você, além de contribuir, você vai participar de um momento único do futebol brasileiro, que vai ficar marcado na história, e é bom você participar disso e de ajudar de alguma maneira. Onês, tem marcado a tua passagem aqui no Curitiba, positivamente, não só pelos resultados, mas pelas recusas, né? Para manter o teu trabalho. E até a seleção, vai ter que esperar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa negociação e, novamente, uma prioridade para o teu projeto aqui no Curitiba. A negociação, ela foi tranquila, porque a CBF apostava no meu nome, né? E, logicamente, qualquer convite, você tem que olhar algumas situações. O primeiro detalhe, que é o básico de tudo, é que a CBF, ela respeitou o meu momento aqui no Curitiba. Então, me deu tempo para finalizar um projeto, né? Que isso era importantíssimo, né? Faltam 15 rodadas, a nossa equipe está jogando bem, estamos num bom momento, mas o campeonato, ele é complicado ainda. Então, eu acho que eu tenho que ter a competência para finalizar uma competição difícil como essa, né? E dentro desse acerto, né? Da parte da CBF, com a minha vontade também de dirigir a seleção, foi tudo tranquilo. E aí, eu acho que eu tenho que ter a competência para finalizar uma competência. E aí, eu acho que eu tenho que ter a competência para finalizar uma competência.